O governo pressiona deputados a retirar assinaturas daquele pedido de impeachment contra o presidente Lula. Articuladores políticos do Planalto miram deputados da base aliada que indicaram nomes na administração federal, foram beneficiados com a liberação de recursos, mas ao mesmo tempo assinaram o pedido de impeachment a partir daquela declaração dada pelo presidente Lula em que ele equipara o holocausto, a operação militar que Israel empreende contra o Hamas desde o dia 7 de outubro do ano passado. Natural, Amanda Klein, que o governo procure os seus que estão com o pé na outra canoa ou é ilegítimo esse tipo de pressão? Olha, Colombo, eu acho que é legítimo, porque afinal de contas, se você assina um pedido de impeachment que na verdade não tem nem embasamento jurídico contra o presidente Lula, sendo que o seu partido faz parte da base aliada, tem ministros nomeados e principalmente alguns desses deputados tem nomeações para cargos estaduais, então você se coloca, basicamente você dizer que você coloca esses cargos à disposição, não dá para ter um pé dentro e outra fora, quer dizer, você colher só as vantagens e benefícios de ser base e na hora que chega um pedido de impeachment, que a gente sabe que é esdrúxulo, é muito mais para criar um fato político, você assina. Então se você assina um pedido de impeachment, que você também arque com as consequências disso, é basicamente o que o governo está dizendo, o governo endureceu, eu acho que endureceu de uma forma legítima, tudo bem, se você quiser ser contra o governo, e tem muita gente que é, por exemplo, a União Brasil, PP, Republicanos, grosso modo até MDB, não é de todos os partidos, mas tem partidos desses do Centrão ou do Centro Político que 20% da bancada assinaram, então se essas pessoas têm alguma nomeação para algum cargo, alguma entidade, alguma autarquia, federal ou estadual, nos estados, federal nos estados, então terá que pagar um preço. Olha, eu vejo que o combinado não sai caro, desde o primeiro momento em que o governo abriu espaços para determinados grupos políticos, ele sabia, já se sabia, que esses partidos não viriam completamente para a base do governo. Por exemplo, União Brasil, você não vai imaginar que Sérgio Moro, por exemplo, vai virar governista, no Republicanos, que o tenente Coronel Zucco vai virar governista, então esse tipo de coisa já se sabia. É um fenômeno político que nós temos no Brasil, onde desde o momento em que se iniciou a exigência de fidelidade partidária, os partidos políticos passaram a ficar um pouco mais fluidos na sua composição. E com isso, então, eu vejo que o governo, ao albergar essas legendas, ele já sabe que vai ter o apoio, talvez majoritário das legendas, mas não terá o apoio integral.